Esse é o Tubarão ZS, devorador de filha Tá vola, vola na ruta, depois brotei no Iraque Tua buceta virou canhão, do piru de Nagasaki Tua buceta virou canhão, do piru de Nagasaki Vai, vai, vai... Vá, ele com os fluxos! Taca de boca sua safona Tua buceta virou canhão, do piru de Nagasaki Tua buceta virou canhão, do piru de Nagasaki Tua buceta virou canhão, do piru de Nagasaki Vapu speeda vid aux canhau Vapu speeda vid aux canhau Pupa speeda vid aux canhau Pupa speeda vid aux canhau Vapu speeda vid aux canhau Pit Reszet No piruque na gazag Vapu speeda vid aux canhau Sem apоны reta vidRah FAта vez Minha mama sou filha da puta, cadê a boca sua safada Minha mama sou filha da puta, cadê a boca sua safada Minha mama sou filha da puta, cadê a boca sua safada Minha mama sou filha da puta, cadê a boca sua safada Esse é o Tubarão Zé Si, devorador de piranha Devora, 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 doide piranha